Chegarmos aqui, Senhor, sabendo que o Senhor está aqui, que o Senhor marcou encontro com vidas aqui nessa noite. Ah, Deus, quantas vidas atribuladas, quantas vidas passando, Senhor, por momentos de tribulação, por momentos de dificuldade. Quantas famílias sendo assoladas. Mas, Deus, nós cremos na Tua Palavra que diz que nas Tuas mãos está todo o poder. E que nessa noite, Senhor, o Senhor possa estar vindo de encontro a esse coração aflito. Vindo de encontro a essa vida que está passando por uma situação difícil. E que haja, Deus, salvação. Que haja libertação. Pai, pra glória do Teu nome, nós estabelecemos o Teu reino em Guapimirim. Ah, Senhor, que Guapimirim seja alcançado pela Tua graça, pelo Teu poder. Manifesta, Deus, o Teu poder. Deus, essa pessoa que saiu de casa entristecida. O Senhor é o Deus da alegria. Enche esse coração de alegria. Essa pessoa que saiu de casa angustiada. Tira, Senhor, toda a angústia pra glória do Teu nome. Ah, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção seja sobre cada um que está nessa praça. E que ouve a Tua palavra em nome de Jesus. Ele, exaltado, pra sempre exaltado, Seu nome louvarei. Ele, exaltado, o Rei exaltado do Céu. Ele, exaltado, o Rei exaltado do Céu. Eu louvarei. Ele, exaltado, pra sempre exaltado, Seu nome louvarei. Ele, exaltado, o Rei exaltado do Céu. Ele, exaltado, o Rei exaltado do Céu. Esse é o Deus que nós adoramos. Digno de louvor, digno de honra. Ele é exaltado sobre as nossas vidas. Ele é exaltado sobre Guapimirim. Ele é exaltado neste lugar. O Glória. Pai nosso, no céu, no céu, Santo é o Teu nome. Teu reino. Teu reino, os pãos. Tua vontade seja feita. Na terra, como é, no céu, deixa o céu descer. Na terra, como é, no céu, deixa o céu descer. Pai nosso, no céu, no céu, Santo é o Teu nome. Teu reino. 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 Nós estamos nessa noite, nessa praça, em nome de Jesus Nós não estamos aqui por causa de nós Nós estamos aqui por causa do nosso Deus que nos deu uma ordem Que nós deveríamos estar aqui Anunciando pra você o nome de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo A Bíblia diz que o homem estava distante de Deus Porque o que separa o homem de Deus é o pecado Mas Deus não estava feliz com a divisão, com a separação do homem Então Deus providenciou a Jesus Cristo Para através de um sacrifício perfeito Nos unir novamente a Ele Mas pra que haja novamente essa união do homem com Deus É necessário que o homem reconheça Que Jesus Cristo é o Filho de Deus E pegar a sua vida a Ele E viver de acordo com a ordem dEle Às vezes nós queremos estabelecer tantos os nossos planos e vontades Mas nesta noite foi louvado aqui a oração do Pai Nosso E nós te convidamos nessa noite pra prestar atenção No que nós estamos falando, no que nós estamos anunciando Não estamos aqui agindo como loucos De repente alguém pode falar, vocês são loucos Mas a palavra de Deus, ela pode ser loucura Para o mundo, mas para nós é o poder de Deus E no nome de Jesus Cristo Nós queremos que o poder de Deus Ele se faz presente nessa praça, nessa noite E que o poder de Deus pode te tocar Ele pode te alcançar E nessa hora nós vamos fazer mais uma oração E nós vamos pedir ao nosso Deus Que gere fé no seu coração Para que a palavra de Deus Que vai ser ministrada aqui nesse lugar Nesta noite Ela possa encontrar um espaço No seu coração Que ela possa brotar E que ela possa crescer e frutificar Ó Deus, no nome de Jesus Cristo Nós estamos nessa praça As pessoas nos ouvem Mas talvez elas não entendam Senhor, o motivo da nossa alegria Tu és o motivo da nossa alegria Senhor, nós estamos aqui como igreja Constituída do Senhor E nós te pedimos, ó Deus Vá de encontro a cada coração Aqueles que estão aqui próximo a gente Aqueles que estão lá do outro lado Aqueles que estão apenas de passagem Espírito Santo de Deus Tu és o que convence o homem Da justiça e do juízo Venha sobre esse lugar Espírito Santo Venha sobre as vidas Espírito Santo Toca, Senhor, nos corações Toca, Deus, no coração Dessa moça, desse rapaz Desse senhor, dessa senhora Deus, no que vale termos uma vida com saúde O que vale termos uma vida abastada Senhor, de bens materiais Se não tivermos a Tua presença Que o Teu Espírito Santo Que o Teu Espírito Santo, Deus Incomode essa pessoa Nesta noite Para que ela sinta a necessidade Ó Deus, de sentir a Tua presença dentro dela Porque, Deus, Tu estás à porta e Tu bate, Senhor Trabalha nos ouvidos, nos corações E onde tiver, Senhor, uma morte A morte, Senhor, espiritual Nessa noite Que o Senhor possa repreender E entrar com vida e vida em abundância Prospera a vida, Senhor, nos corações Em nome de Jesus Em nome de Jesus Taís, louvando, Taís Ai, estou aqui Olha para mim Olha para mim Desse inspirado Com paz Em Ti A Tua presença É o Teu sustento A Tua casa Meu alimento Pois Te doou Eu te abençoe Eu te abençoe Vem em meus braços Descansa E bem seguro Te conduzirei Ao meu altar Eu lhe falarei contigo Com meu amor Te envolverei Quero olhar em Teus olhos Tuas feridas Sorarei Vem, Filho amado Vem, como estás? Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, como estás? A Tua presença Eu me sustento A Tua palavra Meu alimento Preciso ouvir A Tua voz Dizendo assim Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, Corro Descansar Vem, Filho amado Vem, Filho amado Vem, Filho amado E bem seguro Te conduzirei Amém. 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 E teus braços, realmente, descança. Amém. Ó Senhor, todos nós estamos seguros com Cristo. Seguro em todos os braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Infosado em mim E se eu passar pelo mar Achar em um monte de Tua dor Pois eu sei que és aquele que me paga Me paga Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Em Teus braços é o meu descanso Me paga em Tua graça Recaio de novo em Tuas mãos O meu descanso Recaio em Tua graça Recaio de novo em Tua mão Seu coração Seu coração Seu coração Recaio de novo em Tua mão Me paga em Tua mão O meu descanso Recaio de novo em Tua mão O meu descanso E alguém disse Jesus te ama E a Bíblia Ela nos diz Que Deus Ele prova O seu amor O seu amor para conosco Em que Cristo morreu na cruz Sendo nós ainda pecadores Talvez você ame alguém Mas você ama Mas você ama porque você acredita Que essa pessoa mereça O seu amor Mereça a sua consideração Mereça o seu carinho Talvez você ame tanto alguém Ame tanto o familiar seu Seu pai Eu dou a minha vida por fulano Mas eu dou a vida porque eu amo Eu dou a vida porque Ele merece Mas a palavra nos diz Que o amor de Deus Ele não é como o amor do homem Deus não nos ama Porque nós merecemos Deus não nos ama Pelo que nós fazemos Ou pelo que nós deixamos De fazer Deus não nos ama Pelos nossos méritos Deus nos ama porque a sua graça Ela é derramada sobre nós Deus nos ama Deus nos ama Deus nos ama Deus nos ama e Ele prova isso Com essa atitude mais sobrenatural Quantas vezes nós ouvimos alguma coisa e dizemos Ó, falar é fácil Porque as palavras são fáceis de ser ditas Eu quero ver demonstrar isso com atitudes Mas Jesus Ele demonstra o seu amor para conosco Tendo Morrido por nós Ainda que Nós não sejamos merecedores Ainda que Jesus Já sabia Que eu não era merecedor Do seu amor Do seu sacrifício Ainda que Jesus Jesus já sabia Que eu ia pecar Que eu ia errar Que eu ia me afastar de Deus Mas eu precisaria Dele Para poder me reconciliar com Deus Não havia nada que eu pudesse fazer Para me reconciliar com Deus E aí vem o amor de Jesus Vem o amor por mim Mesmo eu sendo pecador Mesmo sem eu merecer Você talvez esteja aqui E ache que você não é merecedor de muitas coisas Ah, mas eu não mereço Ah, mas eu não posso Eu não consigo E eu vou te dizer a verdade Nós não merecemos Nós não podemos Nós não conseguimos Mas a graça do Senhor Ela se manifesta sobre a nossa vida E através da graça que nos alcança O Senhor Ele nos dá vitória O Senhor Ele nos reconcilia com Deus Nós temos paz em Deus A graça do Senhor é manifesta sobre nós E aí a palavra vai dizer Que nós somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Nós somos mais que vencedores Não é porque nós somos bons Não é porque somos fortes Mas é porque Jesus conquistou A vitória Na cruz do Calvário E a palavra vai dizer que é a vitória que vence o mundo É a nossa fé Se nós tivermos Se tivermos fé no sacrifício Na cruz do Calvário Fé no sacrifício de Jesus Nós estaremos reconciliados Nós estaremos reconciliados com Deus Estaremos em paz com Deus E tudo aquilo que nós não merecemos Tudo aquilo que nós não conseguimos Aquela libertação que eu não consigo Aquela tripulação que eu não consigo vencer O Espírito Santo O Espírito Santo Ele nos ajuda Quantas pessoas vivendo sem esperança nenhuma Mas Jesus é a nossa esperança Nós temos a esperança de um amanhã Nós temos a esperança da eternidade Nós temos a esperança de vivermos a eternidade com Jesus Nós temos a esperança de que tudo que nós vivemos aqui nessa terra vai passar Os nossos amigos vão passar A nossa família vai passar As dores vão passar O desempenho vai passar Os choros vão passar A dor vai passar Mas a palavra do Senhor Ele só permanece para sempre E ela diz que nós passaremos a eternidade com Ele É disso que nós estamos falando nessa noite É de eternidade É de comunhão com Deus E o sacrifício de Jesus Foi unicamente para que nós pudéssemos Ter essa esperança Nessa noite você tem a oportunidade De receber a Jesus E não pense que é por mérito Que é por algo que você fez Ou que você deixou de fazer Talvez você diga Márcio Eu não posso aceitar a Jesus Você não sabe o que eu já fiz na minha vida Você não sabe a vida que eu vivi Jesus não está preocupado com o que você fez Ou com o que você deixou de fazer Jesus não está preocupado com o que eu vivi Ou com o que eu deixei de viver A palavra vai dizer que Deus amou o mundo Deus amou a mim Deus amou a você Deus amou a humanidade de tal maneira Que enviou Jesus para que todo aquele que não lhe crê Não pereça Mas tenha a vida eterna A Bíblia vai dizer que a salvação Ela não é pelas obras que eu faço Ela não é por eu ser bom Por eu ser um homem correto Mas ela é pela graça de Deus que é derramada Essa graça que está posta sobre nós E nós podemos entrar pelas portas da graça E ter acesso a Jesus E ter a salvação da nossa vida Receba Jesus nessa noite Entrega a tua vida a Jesus 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 Porque nas mãos dele está todo o poder Ele é grande, ele é poderoso Ele pode Só ele pode Encher o vazio Que há no nosso coração E a Deus o teu nome engrandecer E agradecer a ti Por tua obra em nossas vidas Confiemos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda terra e céu Mais uma vez Mais uma vez Queremos o teu nome Em meu nome Aleluia E agradecer preencher Concer e pedirAN Pois óbvio és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Deus é grande, grande, grande é o Senhor Grande é o Senhor Grande é o Senhor A cidade conosce o Deus E o Senhor é forte A alegria de glória na terra Deus é grande, grande é o Senhor 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 Vimos em teu infinito amor Você pode adorar conosco Pois óbvio és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Deus é grande, grande é o Senhor Deus é grande, grande é o Senhor Queremos o teu nome E agradecer Deus é grande, grande é o Senhor Inclusive os meus e o Senhor Inclusive os meus e os seus E toda a terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor Sobre toda a terra Sobre toda a terra E Senhor Eu venho Sobre toda a terra Só Tu és O Deus eterno Sobre toda a terra Oh, Rei dos Deus Senhor dos Senhores Nossa salvação Jesus Cristo Exaltado seja o Teu nome Hoje e para todos sempre Amém Nós somos, para quem não conhece O projeto IT Da Juventude da Assembleia de Deus Em Guapimirim Que é pastoreada pelo Pastor Leci Maurício Você descendo aqui na direção da linha do trem A igreja fica à esquerda Antes de chegar no Mectril Assembleia de Deus em Guapimirim Eu não sou membro de lá Mas eu sou parceiro deles no Evangelismo Todas as sextas-feiras A partir das oito horas da noite A gente se reúne aqui Quero agradecer a rapaziada daí Que cultuou com a gente Eu estou bem percebendo que vocês ficaram Vocês podiam ter metido o pé E ido zoar lá do outro lado Ficaram com a gente no culto até o final Obrigado pelo carinho, pela parceria Podia ter todo mundo ido embora E zoar lá atrás Ah, vamos ficar lá atrás Longe dos crentes Ficaram juntinho aqui, ó Até o final do culto Quero louvar a Deus pela vida de vocês Tenho o maior carinho por vocês Amo vocês Em Cristo Jesus Valeu? Obrigado pelo carinho A todos vocês que estão ao nosso redor Nós amamos vocês Se a gente não quisesse se misturar com vocês A gente ficava dentro da igreja Vocês não iam nem saber que a gente existia A gente não iam nem saber que vocês existiam Mas a gente quer se misturar com a cidade A gente quer papo com você que vem pra cá Pra zoar, pra ficar doidão Você que vem pra cá Sem rumo De repente você chega aqui É o dia do encontro com Deus Porque se tiver um plano dele Ninguém pode impedir De ser cumprido Eu quero orar pela nossa cidade Pela sua vida Pelo término do nosso culto aqui E eu quero pedir a você Que quiser receber uma oração específica Você pode vir aqui atrás Tem um grupo de irmãos aqui Aí você pode pedir o irmão A irmã pra estar orando junto com você Contando ali o motivo da sua oração específica E a gente vai estar te atendendo em nome de Jesus Vamos orar Senhor Deus Muito obrigado por esse momento aqui De adoração De pregação da tua palavra Na Praça da Emancipação Em Guapimirim, Rio de Janeiro Nós temos visto a Deus Na televisão Pessoas desesperadas Por causa de um regime governamental Perseguidor, opressor Onde lá eles não tem liberdade pra nada Aqui nós podemos reunir na praça Com os amigos Para comer, beber, jogar a conversa fora A gente pode reunir com os irmãos Pra poder cantar louvores e fazer orações A gente pode ter um comérciozinho Um comércio maior A gente pode se reunir com a família Livremente E a gente precisa aproveitar bem E dar graças ao Senhor Por essa liberdade Por toda essa bênção Que nos alcança Nós sabemos que não somos merecedores Do que temos É tudo vindo da tua graça A tua palavra diz que o sol brilha sobre maus e bons A chuva desce sobre justos e injustos Nem sempre é por merecimento Ou na verdade nunca é por merecimento nosso Mas é sempre pela tua graça Sendo derramada sobre nós E pela tua graça Mesmo pra se oferecer Pra ser um empregado Mas o pai ao ver o seu filho voltando Ele não levou em conta Os erros que o seu filho cometeu Mas o recebeu com uma grande festa Está dizendo Esse meu filho estava morto Reviveu Estava perdido E foi achado Que filhos pródigos Sejam encontrados Achados aqui pelo Senhor Visita Senhor Nossa cidade Guapimirim Rio de Janeiro Visita Traz sobre essa cidade Um banho de salvação De arrependimento E de mudança de vidas Derrama aqui Senhor A tua graça A tua glória Salva essa cidade Senhor Nós te pedimos Dá-nos almas Dá-nos as almas dessa cidade Para que venham Para os teus pés Para te adorar Para te servir Para te louvar Para que seja salva Remida Pelo sangue de Jesus Muito obrigado Deus Pelo culto aqui Pelo projeto ID Pelos jovens Na Assembleia de Deus Em Guapimirim Uma igreja parceira Abençoa Senhor A cada um deles Abençoa a igreja O pastor Eci Visita Senhor Todas as igrejas Dessa localidade Os pastores dessa cidade Oh Deus Que os teus filhos Sejam cheios da tua graça Que a graça do nosso Deus A comunhão Consolação do Espírito Santo Seja sobre as nossas vidas Sobre as nossas famílias Sobre a nossa cidade Eu os abençoo Em nome de Jesus Até a próxima Se Deus assim nos permitir Deus te abençoo Seja sobre as nossas vidas Agora eu estou em我的 jonthinho Seja sobre a nossa mulher Está em ti Jesus Quanto a vida coberta está Perще Mas o Senhor Inverdeu na cruz É certo que em provas verão E vestidas de fita da dor Não há nenhuma condenação Para quem está em ti Querido Senhor